O Hospital Estadual de Sumaré ainda espera por leitos pediátricos prometidos pelo governo do Estado de São Paulo. Em Campinas, o atendimento de novos leitos de enfermaria do Hospital das Clínicas da Unicamp começou nesta quarta-feira como previsto e as unidades de terapia intensiva e semi-intensiva da unidade ainda devem abrir, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. A Secretaria ainda informou em nota que os leitos em Sumaré estarão disponíveis para acolhimento dos pacientes nos próximos dias e que o governo de São Paulo investirá R$ 2 milhões para a abertura e custeio dos leitos até o fim de setembro. Os meses escolhidos visam cobrir o período de maior frequência de doenças respiratórias, de acordo com a Secretaria. O Estado confirmou ao todo 31 leitos para o Hospital das Clínicas e para o Hospital Estadual de Sumaré. Em maio, a Prefeitura de Campinas alertou sobre a alta demanda de leitos pediátricos e neonatais. A maioria dos pacientes internados em Campinas está com doenças respiratórias e mais de 30% são de outros municípios, de acordo com a Prefeitura da Cidade. Letícia Santin para o Todo Dia News.